Meu nome é Matheus Salencar, eu tenho 21 anos, eu estudo, faço o curso do Play Game na Saga há 4 meses e meio, 5 meses eu acho. E eu estudo Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco. Então eu faço o Play Game já faz 4, aliás, 5 meses. O curso é excelente, tudo que eu vejo lá eu penso, ok, isso aqui vai ser muito útil quando a gente vai fazendo um jogo, tem sido nada menos do que incrível. Eu tentei criar esse desenho que tivesse todo contido em si mesmo, então, do que eles estão fugindo, por que eles estão fugindo, dá um pouco pra perceber qual o papel de cada um. A gente tem um de branco, que é como se fosse uma maga, dá pra notar pelo cajado, as roupas são mais leves. Tem um que tá usando roupas mais escuras no fundo, então ele provavelmente é um ladrão ou alguma coisa assim. E o da frente é como se fosse um faz tudo. Eu queria agradecer especialmente a 3 professores que me ajudaram até agora no curso, que foram o Bruno. Ele cuidava da parte de, toda a parte de como se desenvolve o jogo, toda a parte de programação, de tarefas, de visão, essas coisas todas. Tauana, que tá como professor agora no módulo de modelagem. E especialmente a Fábio, Fábio Caetano, que foi ele que me convenceu a fazer o curso. Ah, o curso não, na verdade, o concurso. E ele é um excelente professor, parte de fazer esse curso da saga não é só melhorar o portfólio. É um pouco também me dar confiança e um pouco das capacidades pra eu já ir começando a fazer jogos. Então tem alguns jogos, inclusive de trabalhos da saga que eles passaram. Tem ideia de um jogo pra seu lado, a ideia de um jogo, o jogo que você quer fazer tem que ser factível, tem que ser não sei o que. Qual vai ser o diferencial, todo esse tipo de coisa. Eu já tô, a gente, na verdade, toda a sala, a gente já tá pensando em jogos que a gente quer fazer. Tem alguns desenvolvedores de jogos que eu sigo no Twitter que constantemente eles falam. Olha, se você quer melhorar, faça as coisas. Se você quer ficar bom em fazer jogo, faça um jogo. Se você quer ficar bom em desenhar, desenhe. Você tem que achar uma parte que você é bom, você tem que melhorar nessa parte. Então, pra mim, tem um pouco da parte de programação, por causa do curso que eu faço, já faz um tempo. E tem a parte do desenho, que eu desenho também desde criança. Então, eu espero que pra mim é importante, não é onde eu vou chegar, é o caminho que eu tô seguindo pra chegar nesse lugar.